Dizem que o carnaval começou quando os homens da caverna resolveram fazer uma grande festa para devorar os inimigos. Tempo depois, a civilização reduziu isso a um carnivale. Mas a essência é a mesma. Carnaval é tempo de vingança. Acho que a música que mais me toca no carnaval é o... Isso é um surto, é um coice na minha vida. O frevo parece uma marcha de guerra, parece um heavy metal. E atrás das orquestras ficava o ruji-ruji, né? E era uma roda de hardcore, literalmente. Acho que naquele tempo, quando tocava... Era o ataque fatal, assim. Eu, minha irmã, filhos dos meus amigos, ficávamos como crianças perdidas na terra do nunca quando era carnaval. Um dia, tivemos a honra de hospedar a boneca da Mulher do Dia durante uma noite inteira. E aquilo ali era uma presença esfíngica, assim. Era uma ídola mesmo. E as crianças praticamente conversavam, penteavam, alimentavam a Mulher do Dia. E saiu daqui de casa naquele ano. Então, não sei onde anda a Mulher do Dia. Tenho saudades dela. Tchau! Tchau! E aí Tchau! Tchau!